Olá pessoal do canal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Trazendo aqui para vocês mais um vídeo para me deixar no canal Lourinha Aventuras. Veja aqui a ponte de onde aqui por baixo passa o canal da transposição. Aqui fica o desemboque do túnel Cuncas 2. Esse túnel tem uma extensão de 4 quilômetros. Vem dali da barragem da Boa Vista. O desemboque aqui do túnel Cuncas 2. Quero agradecer aqui a todos vocês que cada dia se inscreve em meu canal Lourinha Aventuras. Vamos acompanhar agora o enchimento dessa barragem. Só lembrando a vocês que aqui é água de chuva, não é a da transposição, tá bom pessoal? Só lembrando aqui para vocês, esse túnel tem uma extensão de 4 quilômetros. O desemboque fica na barragem da Boa Vista e o desemboque fica aqui na barragem de Caixara. Por aqui as águas irá descer. A próxima barragem a receber as águas da transposição. Aqui está na régua 11. Está muito longe, mas dá para nós ver que está mais ou menos 80 a 90 centímetros. E aqui, só lembrando a vocês que é água de chuva, tá bom? E aqui fica o ramal do Apodi, pessoal. O ramal do Apodi que vai levar água para o Rio Grande do Norte. Vocês podem ver aqui, está bastante molhado. Choveu bastante no sertão da Paraíba. Vocês podem ver aqui as máquinas. Os pessoal que estão trabalhando aqui no ramal do Apodi. Aqui fica a estrutura de controle, tá bom? Que fica aqui na barragem de Caixara. É show de bola, pessoal. Já convido a você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Veja aqui, estão trabalhando aqui. Show de bola. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Deus, nada nós podemos fazer. E ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que segue a todo vapor com essa grande obra da transposição. E o ministro Rogério Marinho. Veja aqui, estão trabalhando aqui. E a todos vocês que pagam os seus impostos em dias para manter essa grande obra. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.